O meu nome é Doutor Rô, sou um dentista legal Estou trabalhando no Youtube, com educação e saúde bucal Hoje aqui no meu canal, você vai poder aprender A importância do flúor e se divertir para valer Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco mais sobre o flúor Você sabe que o meu nome é devido ao flúor, não sabe? É, Rolf, é flúor, ao contrário, escrito de trás para frente O flúor é muito importante para ajudar a manter a saúde bucal Você pode estar usando o flúor em casa todos os dias e talvez nem Quem sabe disso? Se a água que chega na sua casa vem de uma estação de tratamento e abastecimento de água da sua cidade Ela deve conter flúor E você bebe esta água ou usa para cozinhar os seus alimentos As estações de tratamento de água pegam a água de fontes naturais Rios, lagos, represas ou alguma outra fonte e distribui para as casas das pessoas Mas antes de distribuir, a água deve ser tratada com cloro, sulfato de alumínio e outros produtos Para que chegue na sua casa limpa e sem chance de transmitir alguma doença É neste momento que as estações de tratamento de água adicionam também o flúor Para ajudar a prevenir a cárie dental e atender as leis do Brasil Se você beber água mineral, ela poderá conter flúor naturalmente E estará descrito no rótulo a quantidade de flúor Normalmente descrito como fluoreto Quando você beber uma água com flúor O flúor vai circular pelo sangue em todo o seu corpo E vai aparecer na boca através da saliva É o flúor presente na saliva que vai ajudar a prevenir a cárie dental Agora atenção Quando falarmos do flúor presente na pasta de dentes ou nas soluções para bochechos Estes você não pode engolir A quantidade de flúor presente nestes produtos é muito maior do que na água que você bebe Então estes produtos são para uso tópico Não pode engolir Por isso recomendamos que sejam utilizados somente a partir dos 5 anos de idade Quando a criança já aprendeu a cuspir E sempre com a supervisão de um adulto e a orientação do seu amigo dentista O flúor não limpa os dentes Não tira as bactérias Mas ajuda muito na prevenção das cáries Porque deixa os seus dentes fortes O esmalte dos dentes é feito de hidroxiapatita Quando você tem bactérias demais na boca E come algum alimento com açúcar As bactérias transformam o açúcar em ácido E o ácido destrói o esmalte dos dentes Destrói a hidroxiapatita E assim inicia a formação da cárie dental Se você usar o flúor regularmente Ou seja, diariamente Na quantidade correta O esmalte dos seus dentes vai se transformar em flúorapatita Que é mais dura, mais forte do que a hidroxiapatita E assim fica mais difícil aparecer a cárie Ou um buraco no dente Por isso, o flúor ajuda a prevenir as cáries Porque o flúor deixa os seus dentes mais duros Mais fortes Use flúor todo dia É saúde e economia Oi gente, tudo bem? O flúor presente na pasta de dentes Também ajuda a prevenir as cáries Mas você não pode engolir Coloque só um pouquinho de pasta na escova de dentes E sempre cuspa toda a espuma fora Se você usar algum flúor para fazer bochechos Que pode ser comprado em supermercados ou farmácias Você também não pode engolir Acontece que na pasta de dentes E no flúor para bochechos Tem uma quantidade muito maior de flúor Do que na água que você bebe Então o correto Deve ser você não engolir Sempre que se fala sobre o flúor Existem pessoas a favor E pessoas contra O flúor Se ele fizesse mal Não estaria na água que você bebe Não estaria nas pastas de dentes que você usa E não teria para ser usado em formas de bochechos Que você pode comprar sem receita em qualquer farmácia ou supermercado Tudo é tóxico Depende a dose Use flúor corretamente E ele sempre vai te ajudar a ter mais saúde Somente crianças com mais de 5 anos Que já aprenderam a cuspir É que podem usar o creme dental com flúor Ou soluções para bochechos com flúor E sempre com a supervisão de um adulto E a orientação do seu amigo dentista Tchau 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 Faculty São difference O que você vai ter Use flúor todo dia É saúde economia Use escove o fio dental E seu sorriso vai ser legal O flúor é muito importante para ajudar a prevenir a picky dental É só usar corretamente, de acordo com a orientação do seu amigo dentista. Use Fluor todos os dias. É saúde e economia. Você sabia que os únicos profissionais da saúde que podem receitar medicamentos controlados são o médico e o dentista? E os medicamentos devem ser usados na quantidade indicada. Número de doses e intervalo de horas entre elas, para não fazer mal à saúde. Qualquer medicamento que não for utilizado na forma correta, poderá até prejudicar, ao invés de ajudar na sua saúde. Pois é, o Fluor não é considerado um medicamento. Seu uso é livre e existe a disposição na água que tomamos, na pasta de dentes e em soluções para bochechos. Que você pode comprar livremente em qualquer farmácia ou supermercado, sem receita. Nós recomendamos o uso do Fluor, mas sempre da forma correta. Não precisa ter medo. Se você usar corretamente, o Fluor nunca vai te fazer mal. Só vai ajudar você na sua saúde bucal. Procure orientação com seu amigo dentista. E use Fluor todo dia. É saúde e economia. É isso aí pessoal. Estas foram as nossas dicas sobre a importância do Fluor. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Procure o seu amigo dentista, aí na sua cidade. E se inscreva aqui no canal, Dr. Rolf e a Saúde Bucal. Estou muito feliz em trabalhar para você, aqui no Youtube. Beijos para todo mundo e muito obrigado. E se inscreva no canal, Dr. Rolf e a Saúde Bucal. Ative o sininho das notificações. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal, Dr. Rolf e a Saúde Bucal. Saúde Bucal. Saúde Bucal. Saúde Bucal. Saúde Bucal. Saúde Bucal. Saúde Bucal.